Música Alô galerinha do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um XSPR Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem, no ano de 2018, em sua segunda aplicação. Vamos nessa? Antigos filósofos, observando o grande volume de água de rios como o Nilo, Reno e outros, imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar tão consideráveis massas de água. Então, a gente está observando que antigos filósofos notavam ali que seria insuficiente essas chuvas para abastecerem os rios. Beleza, vamos lá, vamos continuando. Foi no século XVIII que Pierre Pernout mediu a quantidade de chuva durante três anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão de que apenas a sexta parte se escoava e o restante era evaporado. Gente, então vejam só, foi realizado um estudo. Então, a gente observou que ele fez um estudo e ele mediu uma quantidade de água desse rio durante três anos na cabeceira do rio Sena. Ok. E ele notou que uma parte era escoada e outra parte era evaporada. Certo. Essa investigação feita por ele contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o quê? Gente, qual é a explicação, então, para o abastecimento dessa bacia hidrográfica, desses rios? Intemperismo químico? Não, porque o intemperismo químico é um processo de desgaste das rochas. A gente está falando do abastecimento de um rio, da água desses rios. Rede de drenagem. Será que esses estudos contribuíram aqui para que a gente possa compreender ou para que a gente possa explicar a rede de drenagem? A rede de drenagem é toda a região que vai estar drenando, ou seja, recebendo essa água do rio. Então, a gente não está observando aqui rede de drenagem. Não é a melhor alternativa para que a gente marque aqui. Não é a alternativa correta. Degelo de altitude também não. O degelo de altitude se refere ao derretimento ali, né, de neve do topo das montanhas. E a questão, ela não está se referindo à neve que a gente observa aqui no topo de uma montanha, né, que a gente chama até de neve eterna. A gente não tem isso na questão, tá? Então, a gente não está falando de neve. Erosão pluvial. A erosão pluvial é a erosão das chuvas. Então, a gente vai ter o processo de chuvas e essas chuvas vão desgastando a superfície terrestre. Mas não é isso que o estudo do Pierre explica. O estudo dele, ele vai explicar o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Por quê? Porque o ciclo hidrológico é aquele ciclo em que a gente vai estar observando o seguinte. Superfície. Ok. A gente vai ter o rio ou a água, tá bom? Essa água, ela evapora por conta da elevada temperatura. Aí a gente vai estar observando o processo. A gente vai ter a formação das nuvens, a condensação, né, a gente vai ter a precipitação. E aí a água, ela chega na superfície. Ela pode passar pelo processo de infiltração no solo ou escoamento, indo parar novamente no rio, tá? Então, veja que ele estudou ali da cabeceira do rio Sena. Então, ele observou que uma parte escoava, a gente observou no texto, o restante era evaporado. Então, essa evaporação, esse escoamento, tudo isso se refere ao ciclo hidrológico, que a gente chama de ciclo da água, é o processo de renovação da água. E lembrando que esse ciclo hidrológico é fundamental para o abastecimento de diversos rios do nosso planeta. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui conosco no ExplicaE e até o nosso próximo encontro. ExplicaE e até o nosso próximo encontro.